Música Diretamente da 40ª edição da Expo Inter, em parceria com a Associação Brasileira de Érifor e Brafor, o Portal AgroLink conversa agora com o Igor Saldanha, que é inspetor da associação, e vai nos contar um pouquinho sobre o trabalho que é realizado por ti. Como é feita essa seleção, o trabalho do inspetor técnico? Bom, o trabalho do inspetor técnico consiste basicamente em fazer a inspeção em criatórios, e selecionar os animais, tanto pelo padrão racial como no mérito genético, selecionar quais são os animais com que o produtor vai se preocupar em multiplicar a genética daí pra frente. Igor, quais são os critérios que tu utiliza nessa tua seleção, que tu basicamente baseia o teu trabalho? Existe aí já um padrão racial da raça que é repassado pra gente, e a gente procura selecionar dentro dos animais que apresentam esse padrão racial, os animais que têm o mérito, tanto em produção de carne, quanto em fertilidade, e a partir daí que tragam rentabilidade pro produtor. Igor, agora tu tá transferindo teus trabalhos pra Santa Catarina, em outro estado, a pecuária tá se desenvolvendo bastante lá, como que tu pretende realizar teu trabalho lá em Santa Catarina? Bom, o início do trabalho vai ser basicamente de fomentar e informar sobre as potencialidades da raça, que é uma raça caracterizada por qualidade de carne, uma raça que tem uma fertilidade muito alta, e que isso acaba dando um retorno de investimento pro produtor. Então, o início do trabalho é de fomentar essa divulgação da raça, e a partir daí arrebanhar novos criadores pra gente tá efetuando esse trabalho da seleção. Correto, Igor. Eu conversei com o Igor Sodanha, que é inspetor técnico da Associação Brasileira de Erifor e Brafor. Aline Merladete, para o portal AgroLink.